FATIMA GUL Em vez de ser balista, você devia escrever livros. Pelo amor de Deus. Você deve ser a primeira noiva que enjoa do casamento. Ela tá cansada, só isso. Escuta, vocês deviam voltar pra lá e se divertir um pouco. Qual é? Tá apertado? Esse salto tá me matando. Meltem! Olha só. Vamos entrar pra eles conversarem. Minha filha querida, você está bem? Eu não a vi enquanto estava cuidando dos convidados. Tive medo que passasse mal de novo. Tô muito cansada. Não foi um escândalo pros convidados, foi? Um pouco, mas o que podemos fazer? Vamos cuidar deles. Eu aguentei o quanto deu pra não te colocar numa situação difícil. Mas o estresse do casamento me deixou mal, pai. Meu casamento foi um fiasco. Não chore. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo, querida. Eu não imaginei o dia do meu casamento assim. Eu não queria lembrar do meu casamento assim, pai. Eu não achei que estivesse tão nervosa, mas fique tranquila. Estão todos felizes. Foi um belo casamento. Vai, enxugue essas lágrimas. Não me deixe triste. Vai. Não se esqueça dos votos, Selene. Se minha filha chorar, tem que ser de felicidade. Melton, vamos deixar o hotel bem cedo e não vou ver você. Então, te desejo uma ótima viagem. Eu te vejo no café da manhã. Aí a gente conversa. Como quiser. Tudo bem. Nos despedimos no café da manhã. Uma boa noite. Boa noite. Seu quarto é maravilhoso. E está bem cheio, né? Não vamos tomar um champanhe juntos? Meninas, o Selene está olhando feio. É melhor a gente sair. Parabéns de novo. Muito obrigada. Desejo felicidades. Cuide dela. Pode deixar. Prima, eu deixei suas coisas aqui. Não se preocupa comigo. Melton, você vai ser muito, muito feliz. Obrigada. Nossa, eu não aguento mais andar com esses saltos. Então, tira. Nosso jovem casal já está no quarto? A Lodmel já começou. Ah, eu deduzi isso quando não nos vi lá embaixo. Para onde você foi? Cuidar de um assunto. Mas agora eu estou aqui. Vamos. A diversão continua. Você já perdeu metade disso. Eu já falo com vocês. Podem descer. Eu irei logo. Decidam quem vai dançar comigo primeiro. Mas sem brigar. Tá bom? Você é maluco. Eu te ajudo. Calma, peraí. Eu ajudo você. Não encosta em mim. Eu já falei que é para você me deixar em paz. Amor, para. É nossa noite de núpcias. Você estragou tudo. Você tinha que se desculpar ao invés de gritar comigo. Eu não sei mais o que eu faço. Fala para mim. O que é que eu faço? Não me pressiona, Selene. E não fala comigo, por favor. Eu sei que onde tem fumaça tem fogo. Para. Isso é história. Eu ignorei toda a sua cara de pau até hoje. Eu ignorei a sua galinhagem. Mas isso, isso é uma coisa diferente. Você entendeu? Se você a fez passar por essa violência no dia que a gente ficou noivo. Se você teve coragem de fazer isso com ela. Eu já falei que eu não fiz isso. O que significa que você é um canalha? Eu não fiz, eu não fiz, eu não fiz isso. Eu não posso viver com essa dúvida, Selene. Eu não vou conseguir viver a vida com um homem que eu não conheço. E se eu falei sim para você hoje, é porque eu não queria ver o meu pai envolvido nesse escândalo. E eu também não queria que minha mãe ficasse com vergonha. E eu vou ficar com você. Mas só enquanto tudo isso for notícia. Porque depois eu quero divórcio. O que é isso, Melton? Eu vou me divorciar de você. Eu vou me divorciar. Eu vou me divorciar de você. Seu chá vai esfriar. Tudo bem, eu estou indo. Eu vou me divorciar de você. Eu vou me divorciar de você. Eu vou me divorciar de você. Amém. 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 Amém.